Olha essa aí, olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer Olha, ele pediu Cuidado que é tudo frágil, é copo, cristal Ele pediu pra tomar conta Desses pacotes enquanto ele vai telefonar, olha só Veio o Renê por trás daquele louco Olha o que ele vai fazer Caralho, meu Deus O que é isso? O cara falou que tinha cristal Falei pra você que era tudo frágil, meu Pai, o que foi, meu? Você quebrou tudo Cara, você também tá louco O cara tá parado lá embaixo, bicho Ô, meu, você tá louco? Ô, essa mulher, bicho Não, vai ter que pagar Que? Ô, vai lá, vai lá Não é capacetar não, bicho Sem problema, não é só, né, bicho Rapaz, volta aqui, volta aqui Volta aqui, rapaz Ô, ele vai pedir pra mais um Ele vai pedir pra mais um ajudar Ele vai pedir pra mais um ajudar Cuidado que é tudo copo frágil É de cristal É o cristal finíssimo, na China Não, rapidinho, rapidinho Olha lá, olha lá Enquanto o cara segura Olha, que sacanagem O cara telefonando A parada ali, ó Aí vai vir o outro por trás, ó Caramba! Nossa, cara Você quebrou tudo, meu Você quebrou tudo Não, eu mandei você segurar a parada Pra mim, confiando em você Confiando em você Que sacanagem Olha isso, rapaz Que sacanagem, ó Você que tá de assustar o cara Ele quebrou tudo Ah, meu, você tá maluco Você vai ter que pagar a parada Tô maluco, sacanando, cara Você vai ter que pagar Olha a cara do rapaz Todo desesperado, ó Não, você vai ter que pagar Não, não, não Não, volta aqui O que que aconteceu? Eu tava lá no telefone Não, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ô, volta aqui Volta aqui, rapaz Olha lá Mais uma vez, olha lá Não, só tô, pede pro rapaz O povo brasileiro é solidário, né Impressionante O cara ajuda mesmo, olha lá O cara ajudou ele Pra segurar esses pacotes Pra ele telefonar É muito folgado também, né Aí vem o outro maluco por trás, ó Você vai ver o que vai acontecer Olha lá Olha aí, olha lá Esse trânsito é demais, rapaz É terrível Meu, você tá louco? Isso aí, maluco? Você tá ficando doido, cara Não, é o trânsito que tá parado lá na marginal Você tá louco? Você quebrou todos os meus copos Não tem nada com isso, não Meu, o cara, coitado Ele fica constrangido, né Ele fica... Pô, meu, o cara Pô, poxa, cara Eu tô seguro Você vai ter que pagar, cara Não sei de nada, não, meu Se vira aí Você vai ter que pagar Se orienta, amor Não, algum dinheiro Alguma coisa Você vai ter que me ajudar a pagar Eu? O que é isso? Lógico Você vai ter que me pagar Na moral aí, vou indo pra lá O cara pede pra dar uma força E na moral, eu falei pra você Segurar as caixas Na moral Cadê o doido aí, rapaz? Cadê o doido? Pô, que é isso? Não, volta aqui Não, rapaz, volta aqui Volta aqui Rapaz, por favor Você pode me dar uma ajuda aqui? Mais um, mais um É tudo copo de cristal E eu preciso telefonar Copo de cristal, hein? Você pode me ajudar Só segurar um pouquinho Copo de cristal, hein? Eu não posso colocar no chão Senão vai sujar tudo Espera só um minutinho Cuidado aí Parado Esse trânsito terrível, gente Pelo amor de Deus Ai, ai, ai O que que é, meu? Eu fico impressionado Como a concorrência tem medo da gente É inacreditável Como a concorrência tem medo da gente É impressionante Parabéns à Rede TV Parabéns à produção do Eu Vim na TV E parabéns pra mim também, pô Tudo copo de cristal Nunca vi uma coisa dessa Nunca vi uma coisa dessa Concorrência apavorada com a gente Impressionante Inédito na TV brasileira Uma emissora que tá três anos no ar Programa três anos no ar Incomoda os poderosos, hein? Graças a Deus Parabéns, produção Eu não posso deixar no chão Que vai sujar tudo É, rapaz Ainda tem diretor de lá Que ainda fala mal da gente Conheço, né? De repente Isso que fica mais impressionado Tinha que bater palma pra nós, malandro Você tá louco, meu? Ai, que maravilha Meus copos de cristal Vai ter que pagar o bagulho, velho Não, não vai sair fora, não E aí, como é que fica o bagulho? O problema é seu Você e o marido e a mulher Vocês dois, rapaz Eu nem pus em você ainda, rapaz Sensacional, sensacional Parabéns, parabéns Todo mundo com medo do Eu Vim na TV A concorrência com medo do Eu Vim na TV Sensacional É o talento